Fala, empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vim falar um pouco mais como você pode ganhar dinheiro com blog Será que é possível ganhar dinheiro com blog nesse ano de 2018 e também nesse início de 2019? Será que o ano de 2019 terá bastante retorno pra poder ganhar dinheiro com blog? Nesse vídeo eu vou falar pra você, então fica até o final que eu vou mostrar as três formas pra você como ganhar dinheiro com blog, tá? Primeiramente eu vou apresentar pra vocês aqui na tela do meu computador Aqui é o meu blog, tá? Aqui você tem algumas estratégias de como você ganhar dinheiro com blog Você pode colocar aqui a página, o cabeçalho na verdade, onde você captura os e-mails da pessoa e você acaba enviando para o seu e-mail marketing, tá? É no qual você pode mandar pro seu autoresponder e a pessoa recebe e-mails automáticos que você criou, né? Uma sequência de e-mails Bom, essa aqui, claro, é uma das formas também, mas eu vou falar diretamente aqui do blog Essa aqui é uma outra forma indireta, digamos assim, tá? Bom, primeiramente você, a primeira forma é você criar artigos pra poder falar com a sua audiência, né? Na verdade, falar com eles como que pode estar fazendo certa coisa Por exemplo, venda infoprodutos com Google Slides, né? É o que me gerou mais de 20 mil reais Que no caso você apresentasse um slide aqui na tela Como se eu estivesse falando aqui pra você, somente a minha voz E também mostrando a tela do meu computador Mas aqui no fundo teria o slide, tá? Outra coisa é você criar conteúdos, né? É assim, dessa forma você conseguirá vender através de artigos Olha, eu vou aqui abrir agora um artigo pra vocês, tá? Pra tá verificando essas 5 tendências aqui do empreendedorismo em 2018 Aqui eu coloquei um vídeo, né? Sobre as pessoas conversando e tal Aí eu coloquei aqui, ó Quer construir um negócio online altamente lucrativo? Clique e saiba mais aqui Aí a pessoa vai lá ler o artigo, né? E vai ter esses links aqui Que são relacionados Que são relacionados ao meu link de afiliado, tá? E aqui você escreve um artigo, né? Fala sobre assunto e a pessoa vai agregar valor E depois você vai conseguir vender Com o seu link de afiliado Claro que vai ter que escrever um artigo de qualidade E também construir de uma forma que seja encontrado no Google, tá? Com as palavras-chave, SEO, trabalho de backlinks e tudo mais Mas essas questões é um pouco mais complexas Mas não é difícil você construir um blog, tá? Então assim, ó Tá, primeira coisa é você pode ganhar através dos artigos Colocando os links aqui Outra forma é você ganhar dinheiro também Com os banners, tá? Esse banner aqui da Black Friday Aqui também é um outro curso que eu ensino as pessoas Então são duas formas, né? Você pode ganhar dinheiro com isso, ó Por exemplo, aqui mesmo O meu tema, ele permite com que acompanhe esse banner Até o final com a pessoa, tá? Que ela pode acabar comprando com esse banner Então é essas duas formas Artigo e banner A terceira forma seria você ganhar com AdSense Essa propaganda aqui, ó Tá vendo? Google Quando você vê essas duas partes aqui, ó Quer dizer que é AdSense, tá? Que é o Google que... Daí a pessoa clica e você vai ganhar por cliques A pessoa vai lá Interessou pelo produto aqui Avon, tá? Ela vai lá e clica E depois vai abrir outra página E eu ganho com cliques, tá? O Google, ele dá uma parte, né? Uma porcentagem pra mim Pra poder ganhar Com AdSense, né? Do dinheiro que, por exemplo Avon investiu no Google, tá? Então essas aqui são as três formas Tá, Diogo Mas você tá mostrando só o seu blog, tá? Mas tem blogs também que fazem isso? Tem, pessoal Eu vou mostrar aqui pra você, ó Um blog muito conhecido aqui do Rodrigo Polesso, né? Que é o Emagrecer de Vez Se você não conhece Ele também é afiliado E produtor Aqui, ó Ele dá um artigo de qualidade Trinta e seis coisas legais Pra fazer depois de emagrecer E depois aqui, ó Passando tal A pessoa vai Ah, eu quero Quero ter aqui o código Digamos assim, né? Emagrecer de Vez Ela clicou ali E abriu aqui A página de venda dele Olha só que legal, ó Promoção temporária De noventa e sete reais De quatrocentos e cinquenta A pessoa vai lá e compra, né? Então aqui é uma estratégia também Que ele fez uma estratégia de banner, tá? Aqui do lado esquerdo Vamos ver aqui outra Aqui é do meu amigo Brando Quintanilho Também é outro empreendedor, tá? Ele fez uma entrevista aqui comigo E depois ele coloca aqui, ó O link dele O vídeo dele O link aqui do vídeo também E Aqui tá aqui os comentários também Mas outra coisa É que ele deixa bem claro Assim que é artigo E depois ele coloca aqui Por exemplo Um link do vídeo No caso E aí depois a pessoa vai lá Assiste o vídeo E tem na descrição O link de afiliado dele, tá? Então é mais ou menos assim Que funciona Vamos ver aqui Forçar um pouco mais Aqui no blog dele Se o Brando Quintanilho Ele estiver assistindo aí, ó Vendo Dá licença aí, tá? Que eu tô Vasculhando aqui um pouco O seu blog, tá? Então aqui, ó Clique para adquirir A ferramenta Face Poster Então a pessoa vai clicar E vai ir para o produto, tá? A pessoa vai lá e E acaba comprando o produto Aqui sim Eu quero aprender a divulgar no Facebook E ela acaba comprando, tá? Bom Outra coisa é Aqui também, ó É um guia de casamento De sucesso No qual As pessoas passam dificuldades, né? Em seus casamentos E procuram no Google E acabam achando esse blog Esse mini site, na verdade Esse mini site Ele fala Um pouco Alguma coisa sobre o casamento E depois ele indica O curso Clicando aqui, ó Ele vai Ir para o curso Aqui, ó Assim, tal Claro que primeiramente, ó Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó É um outro blog Tá, ó Como salvar meu casamento É um mini site, na verdade Ele deixa aqui um Um, na verdade Um artigo, né? Depois no final, ó Para salvar meu casamento Clica aqui Olha Ele faz uma CTA aqui Com o botão E quando eu clicar Ele vai para a página Do produto Do produtor, né? De vendas Ou no É... como chama? Ou no checkout Que é a parte de pagamento Mas aí depois, ó Depois que ela clicou Ela é redirecionada aqui, ó Em outro site Que é do próprio produtor mesmo Aí depois ela vai lá ali Leia os 5 passos E depois se ela se interessar mesmo Ela vai comprar Então são, na verdade Dois conteúdos que ela vai ler Vai ler do mini site E depois vai ler desse blog O mini site Ele é composto Também você pode ganhar dinheiro Com o mini site também, tá? E ele é composto por algumas páginas Deixa eu até aqui voltar, ó Uma Duas Três Três ou quatro, tá? No máximo Eu falo página É quando você rola, tá? Quando você rola Uma, duas Digamos assim, tá? Não é página passando Bom Essas aqui são algumas formas Aqui é o mini site E também é a questão do blog, tá? São duas formas De você ganhar dinheiro online, tá? Que você pode estar utilizando Do seu negócio online E é muito fácil, pessoal Hoje em dia A facilidade de você criar um blog E a facilidade de você criar um mini site É muito rápido, né? Basta você querer Basta você ter paciência E aplicar as técnicas Que você possa estar vendendo Como afiliado, tá? Então é mais ou menos assim Que você pode estar utilizando E outra dica aqui também Orquídeas também, ó Tá vendo, ó? Aqui ele dá dicas de orquídea Ele faz um artigo Aqui também, tá? E depois aqui, ó Tem um curso completo Em vídeo Mais dois manuais completos A pessoa clica aqui, ó Aí vai abrir O curso de orquídeas Quer ver, ó? Olha lá Um curso de orquídeas Como cuidar Tem outra coisa também aqui, ó Quer ver, ó Outra coisa que ele clicou Outro banner Manual, passo a passo Como cuidar Olha lá, tá vendo, ó Outro curso aqui também De orquídeas Tá? Então é bem fácil Você construir o seu negócio Online com blogs Tem a possibilidade? Sim Tem a possibilidade Se vocês até podem ver Aqui tem muitos blogs Se você jogar lá no Google Como ganhar dinheiro Você vai ver um monte de blog Se você jogar lá no Google Como emagrecer Após gravidez Algo do tipo Você vai encontrar Diversos blogs falando disso E a maioria deles Você pode ter certeza Que são de afiliados, tá? Se você ver banner do lado Ver link assim, ó Com certeza é afiliado Então essa é uma das formas Que você pode estar ganhando Dinheiro com blog, tá? Bom Se caso vocês se interessem Realmente Eu vou deixar um link Aqui na descrição Para que você possa saber mais Sobre como você trabalhar com blogs E ganhar dinheiro com isso também Ou até mesmo com mini site Deixarei um de blog Outro de mini site Para você dar uma olhada, tá ok? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu mostrei um pouco mais Como vocês terem ganhos Com blog e mini sites, tá? Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo também Para estar fortalecendo A nossa comunidade E também não se esqueça Não se esqueça, pessoal Se inscreva no canal Dessa forma você vai receber As novidades Que eu estou trazendo Aqui no meu canal E assim você pode saber mais Sobre marketing digital E empreendedorismo E negócios online em geral, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um forte abraço E lembrando pessoal Hoje aqui está tendo Black Friday Também a HostGator Também está tendo Black Friday Se você se interessa também Comprar E fazer o seu próprio Seu próprio blog Mini site Eu indico fortemente Que você Contrate a hospedagem Da HostGator, tá ok? E compre o domínio também dele Então fica aqui Essa dica aí Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri